Oi pessoal, hoje eu vou estar reagindo a Lali, ela lançou um videoclipe pra música Comprar-me um brichito Eu tô bem ansioso pra ouvir a música e ver o videoclipe, eu não escutei a música ainda Lali que tá aí nessa nova era dela, fazendo vários lançamentos, né gente? E agora lançou uma nova música e um novo videoclipe, tá bom? Então, vamos lá conferir esse novo trabalho da Lali, eu peço vocês pra que deixem o like de vocês Pra o YouTube recomendar mais os meus vídeos, tá bom? E se vocês não estiverem inscritos no canal, se inscrevam e ativem o sininho pra não perder nenhum vídeo que eu lançar, ok? Bora lá pra comprar um brichito da Lali, gente Uh, bem futurístico Parece um vampiro Lali Olha como ela chegou, gente Galera, eu entendi comprar meu brichito Juro Mas é comprar meu brichito Eu acho que vai ter duela aqui, viu? Ah, olha o dente da Lali, gente Olha o que foi Ah, um diamante Vai ficar poderosa Eita, Lali Gente A gata entregando coreografia Esse refrão tá bem estranho Olha como ela tá linda Meu Deus Oh my God Olha isso, gente Olha esse close dela Orgulhoso, viu? Gente, essa é bem chiclete, viu? O refrão fica na cabeça Olha como a hombrita Olha como a hombrita Eita, mãe Olha o sorriso dela Que linda O diamante que ela tinha engolido Vai ficar poderoso também Vai ficar poderoso também Ai, que massa Olha aí Dançarino, viu? A Lali, nesse clipe Ela entregou vários visuais Eu achei a música Com o refrão bem chiclete E a Lali, gente Tava muito linda aqui Entregou coreografia Achei bem legal Essa estética do clipe Ela trouxe aqui Um clipe futurístico, né? Até nos visuais também A gente vê Que ela mostrou isso E eu tô impactado, gente Lali Tá muito linda aqui E eu achei bem diferente Esse clipe Dos outros que ela vinha fazendo Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Até o próximo vídeo, gente Até mais